Salve, gordinhos e gordinhas da família CELA! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo e hoje um CERVLOG pra vocês, mas antes... Não se esqueça de deixar aquele grande like e, gordinha, qual que é a hashtag e qual a palavrinha pra deixar nos comentários? Hashtag Preconceito E também compartilha, porque é muito importante pro canal crescer E se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho e assine o sininho, porque a gente não faz somente vídeos assim Mostramos nossa vida aqui, fazemos vídeos de coisas novas que saem de comidinha pra gente provar E futuramente a gente vai fazer vídeos de preço também, ok? Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição A gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram Então segue lá e também eu mostro eu perdendo minha bainha Que eu tô rumo a baixar os 100kg Mas hoje, galera, nós vamos falar um assunto muito pesado Por um lado, mas é muito importante falar Porque muita gente acha que não tem, outros acham que tem Então hoje nós vamos falar sobre o que, gordinha? Vamos falar sobre preconceito contra minorias aqui nos Estados Unidos Será mesmo que existe preconceito nos Estados Unidos? Então, segue o vídeo, assiste ele inteiro pra você entender melhor Antes de mais nada, todo mundo tem suas experiências A gente vai contar nossas experiências Aqui em Nashville, nos Estados Unidos, no sul do país E também, galera, tudo que a gente vê às vezes na mídia Ou amigos nossos que passaram por isso Então, todo mundo tem uma história diferente Então, escutem a nossa e vocês tiram as conclusões, não é mesmo? Sim Preconceito nos Estados Unidos, geralmente, é um desgosto Que a maioria privilegiada tem contra minorias Então, vamos começar falando sobre preconceito contra pessoas de cor Pessoas que não são brancas E lembrando que não é somente contra os negros aqui nesse país Existe muito contra imigrantes Existe muito contra judeus Existe muito contra muçulmanos Existe muito também contra a comunidade LGBT E outras mais Também vamos falar se nós já passamos por isso Preconceito contra a comunidade afro-americana aqui nos Estados Unidos Existe literalmente desde que os primeiros fundadores do país chegaram nessa terra As pessoas chegaram aqui e imediatamente começaram a comprar escravos negros Que já é muito errado Então, realmente, o racismo foi um dos princípios fundamentais da nossa nação Infelizmente Aqui no Sul até tem um hino disso, né? Que você falou uma mesma bandeira que eles fazem Uma coisa relacionada a isso Muitos de vocês provavelmente sabem que os Estados Unidos teve uma guerra civil no século 19 Na verdade, essa guerra civil, resumidamente, foi sobre o direito dos Estados a decidir legalizar a escravidão Então, a bandeira do Sul que foi criada naquela época É uma bandeira que, pra mim e pra muitos outros Significa o direito, entre aspas, dos Estados a permitirem as pessoas a serem donas de outras pessoas Então, realmente, tem uma bandeira de racismo aqui no Sul que infelizmente ainda é super popular E ela, como americana, ela vive aqui há muito tempo, já nasceu aqui E ela vai dizer pra vocês Realmente existe ainda? Ou como é que é? Pelo quem te vê na rua, nas notícias? Existe muito preconceito Eu tenho várias amigas negras que falaram pra mim Me falam que todos os dias ainda tem pessoas falando coisas crates com elas Falando, xingando elas Tratando elas diferente Por exemplo, se tiver uma fila num restaurante Num McDonald's, por exemplo E tiver alguns brancos e um negro lá A pessoa no caixa vai falar gentilmente com os brancos Vai conversar, vai falar Como foi o seu dia? E eu posso recomendar esse novo sandwich pra você O negro chega lá pra fazer seu pedido Olá, qual o seu pedido? Muito obrigado Cadê seu dinheiro? Tipo, muito frio, muito seco Então, até nas coisas pequenas, nas interações pequenas Os negros são tratados de uma forma totalmente diferente e totalmente injusta Pelo menos aqui no Sul e pelo que eu sei Muita gente fala por aí E pelo menos é o que eu ouço de outras pessoas falando na internet Que Ah, mas os brancos sofrem muito porque os negros são muito revoltados e tudo mais E aí? Eu posso dizer que pode muito bem ter um negro E minhas negras falam isso pra mim Pode ter um negro que não gosta dos brancos Mas tem duas coisas que você tem que considerar nessa questão Primeiro, o porquê Será que esse negro não já sofreu tanto preconceito e tanto ódio dos brancos que ele ficou de saco cheio? E segundo, nunca tiveram leis nos Estados Unidos que oprimiram os brancos Entendeu? Sempre teve leis oprimindo e ainda tem leis oprimindo os negros Mas nunca um branco vai ser oprimido pela lei Recentemente teve um caso de um policial, galera Que parou uma branca no trânsito E ele falou Calma, eu não vou te matar Você não é negra E muitos dos casos que a gente vê até notícia e tudo mais É policial matando um negro Negros inocentes Também tem muito preconceito contra imigrantes Especialmente contra imigrantes de cor Você, amor, como um imigrante latino Já sofreu algum preconceito por ser de outro país? Bom, primeiramente eu quero falar Que tipo, eu sei que tem muitos aí que são imigrantes Que vivem aqui, que nunca sofreram preconceito Mas eu já sofri preconceito Um exemplo muito mínimo que a gente sofre É quando eu e a minha esposa, a gordinha Ame Entramos num restaurante E por eu ter uma barba E por ela ser muçulmana com véu As pessoas parecem que tem duas armas nos olhos E outra coisa foi quando eu tinha a minha barba Primeira vez que acompanha nossos vídeos Eu tirei a barba E não tirei a barba porque eu quis Eu tirei a barba porque quando eu saia sem barba As pessoas me cumprimentavam E depois quando eu estava com uma barba Ninguém olhava nos meus olhos Então, isso pra mim é preconceito E também sofremos preconceito recentemente no McDonald's Porque pensaram que a minha esposa estava grávida E pensavam que nós dois éramos muçulmanos E a moça falou Não agrida ela Ou algo do tipo Não machuque ela É, para de maltratar ela, basicamente O Daniel estava sendo normal Ela falou Amor, quer que eu peguei esse copo pra você Tipo, nós estávamos interagindo totalmente normalmente Não estávamos brigados Nem nada do tipo A moça falou Olha, vem cá Marido, para de maltratar ela, viu? Para de maltratar ela Ela repetiu isso dez vezes Eu falei pra ela Ele não está me maltratando Ele não está E ela deu risada Tipo, pra ela Provavelmente ela teve essa mentalidade Que homens de cor são cruéis com mulheres E especialmente com mulheres muçulmanas Então foi um preconceito Vezes dois, né? Porque era preconceito contra uma muçulmana E contra uma imigrante E lembrando Também tem preconceito contra as pessoas de outras religiões Como muçulmanos e judeus E aí? Você já sofreu preconceito sendo muçulmana nesse país? Nossa! Eu poderia fazer um vídeo de duas horas falando disso Eu posso dar um exemplo aleatório E isso, infelizmente, não foi uma experiência incomum pra mim Uma vez eu fui num restaurante O funcionário lá que estava servindo a comida Era tipo Como se fosse um buffet, né? Você tinha que passar na frente E o cara tirava a comida E depois você pagava e sentava na mesa Ele estava servindo a minha comida Eu estava falando Eu quero um pouco disso E talvez um pouco disso Ele falou Ele falou Por que você usa esse pano na cabeça? Até aí eu achei normal Porque é uma pergunta honesta Então eu respondi honestamente Falei Eu uso por causa da minha religião Eu sou muçulmana Ele falou Ah, entendi Legal Ele falou Isso que são E eu falei Que legal E aí parecia que ia acabar por aí Mas se não acabou Pagamos Sentamos E ele foi pra nossa mesa Sentou do meu lado Sem perguntar Ele começou a falar Então, a sua religião é um culto E você já passou por lá A vagem cerebral Ele nem sabe E você é uma louca Você é uma terrorista A sua religião é terrorismo Ele ficou uma hora Dando uma palestra Explicando pra mim Por que o Islã era horrível Allah não era Deus E um monte de coisas Que não eram da conta dele E em nenhum momento Você desrespeitou a religião dele E em nenhum momento Você falou mal da religião dele Simplesmente Você só queria comer Sim Eu só fui Eu não fui lá Falando de religião Eu fui lá pra comer Uma bela refeição Não pra discutir religião Com alguém Eu converso numa boa Com qualquer um Sobre qualquer assunto Mas ele não falou numa boa Comigo Ele falou com muita crueldade E esse é só um dos casos Galera Como por exemplo Adolescentes aqui no condomínio Nem sei se moravam aqui Chamavam a Arbe de porca Quando a gente tava indo pra academia Teve casos Quando a gente foi no Arbes Que o cara ficou discutindo Com a Arbe Teve casos até de médicos Puxando a roupa da Arbe Que isso? Que isso? Sabe? Tipo Existe sim preconceito Mas é muito escondido Ultimamente O preconceito contra os muçulmanos Não está sendo tão escondido Está sendo uma coisa Mais aceitável na sociedade Eu graças a Deus Nunca sofri Violência física Por ser muçulmana E por usar o hijab Mas eu já conheci Pessoas que sofreram Violência física E já vi casos na mídia De mulheres Que Homens cortaram o pescoço delas Ou que foram Aperdejadas Literalmente Com perdas reais Assim Essas coisas acontecem Com muita frequência Hoje em dia Isso também está acontecendo Contra outras minorias Não só isso Esse mesmo homem Que a Arbe falou do restaurante Já insultou outras muçulmanas Que foram lá Ou mulheres que usam véu Ah, mas a Arbe só sofreu Porque mudou para a religião muçulmana Mentira Antes de ela ser muçulmana Quando ela só usava o véu Ela já sofreu preconceito E isso porque as pessoas Achavam que eu era muçulmana Quando eu não era Então realmente O problema de preconceito Contra as mulheres de véu É um preconceito Contra o islã A solução Não é de falar Não gostou Não seja muçulmana A solução É conversar Se entender E principalmente Respeitar o próximo Assim como os judeus Também sofrem muito, galera E demais Assim como os muçulmanos, né Eu tenho várias amigas de Deus Vocês vão perceber Que eu tenho amigos De toda religião Toda cultura Todo tipo de pessoa Ao meu redor Isso só mostra Que a gente Para ter uma amizade Não tem que ser através de uma religião E sim do que a pessoa é O que ela demonstra ser Eu acho muito errado Quando as pessoas Só é amiga de outras pessoas Porque é da mesma religião Eu acho isso muito estranho Eu acho isso Falta de amor no coração Eu tenho uma amiga judeia Por exemplo Vou dar esse exemplo Ela usa aquele Colar com a estrela De Davi Que os judeus usam, né Que é o símbolo Da religião deles Ela falou que Quando ela vai em certos lugares Ela sabe quais lugares São seguros para ela Em quais lugares Ela vai tomar insultos Então ela falou Que muitas vezes Ela pega a blusa E ela coloca o colar Dentro da blusa Para não tomar xingamentos Eu sei que muitos Centros culturais de judeus São atacados com fogo Pessoas usam tinta Para pôr palavras sujas Nas paredes As pessoas vão em cemitérios De judeus E arrancam os corpos Da terra Ou destroem os túmulos Assim Tem muita curiosidade O antissimitismo É um clássico É o preconceito mais clássico Que tem Eu digo isso com bastante sarcasmo É o preconceito mais antigo Que tem Eu acho Depois de milhares de anos De preconceito contra os judeus Eu acho que está mais do que na hora De respeitar eles Não é mesmo? E não só os judeus Assim como todos Eu acho que cada um deve seguir O que quer seguir Independente se você acha certo Se você acha errado Eu acho que respeito é tudo É uma palavra que todo mundo Devia ter Só quero falar mais uma coisa Tem uma ideia Que existe por aí Que muitos muçulmanos Porque nós não apoiamos Em geral O governo israelense Que não apoiamos O povo Os judeus E eu quero deixar bem claro Que apesar De qualquer opinião política Que eu tenha Sobre o governo israelense Eu apoio 100% Os direitos dos judeus Existirem Serem felizes Praticarem sua religião Viverem em paz E terem todo o direito igual Qualquer opinião política Que eu tenho Não é uma opinião Sobre o direito Dos outros existirem Eu posso pensar O que eu penso Sobre o governo israelense Mas o povo de lá Eu super respeito e amo E eu como sou cristão Eu vou falar pra vocês Que eu acho assim Que nesse país O cristão branco americano É muito privilegiado Tem muitos mais direitos Que os negros Que os muçulmanos E tudo mais E eu acho isso um erro Eu acho que Todos tem direito De seguir o que quer Todos tem direito De fazer o que quer Ok Mas é isso Eu acho Uma coisa sobre privilégio É muito importante Fazer duas coisas Quando você tem privilégios Primeiro Reconhecer e admitir Seus privilégios E segundo Usar seus privilégios Para ajudar as pessoas Que não tem privilégios Por exemplo Ele como cristão Tem o dever De apoiar o meu direito De ser uma muçulmana E viver em paz Eu como uma branca Americana Tem o dever De apoiar o direito De viver em paz Sendo uma imigrante Latino Entendeu? É muito importante Usar nosso poder Seja o quão pequeno For Para ajudar o próximo E a comunidade LGBT Será que sofre Nesse país Eu estou deixando Mais a Abby Falar porque Ela é americana E ela viveu Mais tempo que eu Aqui Eu vejo Algumas coisas assim Mas eu vou deixar Ela porque Ela tem mais experiência Nesse país Do que eu Uma coisa que eu acho Trágica É que em plano 2017 Quase 2018 Ainda tem muito preconceito E muita violência Contra a comunidade LGBT As pessoas que mais sofrem São os transgêneros Principalmente as mulheres transgêneras E mais ainda As mulheres transgêneras negras Elas são fisicamente atacadas Duplamente Pessoas transgêneros Muitas vezes Depois de se assumirem Sofrem assédio sexual E muitas vezes Sofrem violência física Eu tenho amigos gays Eu tenho amigas lésbicas Pessoas bis ao meu redor também Eu conheço pessoas transgêneras E infelizmente A violência contra eles Vem de todo lado Vem de toda parte Eu já fui em igrejas Onde o pastor fala Que todos merecem Queimar no inferno Para toda a eternidade Só porque sentem Uma certa orientação sexual Ou só porque Nasceram com um certo gênero Na alma Eu também conheço Muçulmanos Que tem muito preconceito Contra essas pessoas É muito importante Respeitar essas pessoas É importante apoiá-las Eu acho que essas pessoas São mais vítimas Do que as pessoas Cometendo os crimes Por exemplo Recentemente Tiveram leis Propostas no congresso Para banir a entrada De mulheres transgêneras Em banheiros femininos A desculpa era Essas pessoas Podem ser homens Querendo fazer coisas erradas Com mulheres no banheiro Mas se a gente olhar Essas estatísticas A gente vai ver Que mulheres transgêneras São as pessoas Que mais sofrem Assédio sexual Em banheiros Justamente Por serem transgêneras Então é muito importante Entender que essas pessoas Precisam do nosso apoio A nossa compaixão E precisam de apoio Da sociedade inteira Não somente De indivíduos Mas de todos O mais importante De dizer aqui A gente não está Falando mal de nenhuma religião A gente está só demonstrando aqui Que tipo Devemos ter amor por todos Independente do que segue Independente do que credo Independente da sua opção Sexual Enfim Vamos respeitar mais os outros Sabe? Porque o mundo já está tão ruim Galera Tão ruim Coisas ruins acontecendo Está faltando amor Nesse mundo Está faltando muito amor Nesse mundo Eu acho que para amar alguém Você tem que conhecer Aquela pessoa Então o primeiro passo Na minha opinião Para amar o próximo É entender o próximo Então ao invés de julgar os outros E falar Eles são eles Eu sou eu Eu vou julgar eles E eu vou ser salvo Ou salvo Vamos começar A sentar E conversar Sobre nossas diferenças Sobre nossas crenças Nossas culturas E por aí vai Em vez de pensar Ai eu não sei Se eu posso confiar nos que Será que vão estar assim? Que tal sentar com alguém Tomar um cafezinho Comer um bolo Bolo sempre faz bem E descobrir quem é essa pessoa Que tal fazer isso também Com muçulmanos? Eu posso dizer Como uma muçulmana Que nós não podemos Não somos vampiros Você pode sentar E conversar conosco Tranquilamente E eu posso dizer Que toda minoria É assim É só sentar E falar E descobrir Quem nós somos E só lembrando uma coisa Tem pessoas boas e ruins Independente da sua religião Tem pessoas boas e ruins Independente da sua opção Então Nem todos Daquilo que você acha Que é errado ser seguido É uma pessoa ruim Vamos abrir mais o coração E vamos ter mais compaixão Pelos outros, ok? Outra coisa Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Que outros assuntos vocês gostariam Que a gente conversasse com vocês Que vocês querem saber Sobre Estados Unidos E o que vocês acharam Da nossa opinião Deixem também as suas opiniões Aí nos comentários Enfim Não se esqueçam de deixar Aquele grande like Se você gostou É claro Comenta Compartilha Se inscreve no botãozinho aqui Que tá aparecendo Do Caso América Que a gente tá rumo a 30 mil inscritos E assine o sininho E estão aparecendo Os dois últimos vídeos Na tela Por favor Vão lá Assistam E deixem um grande like Então é isso galera Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau Tchau